Gilberto Natalini, conheço o Gilberto há 46 anos, pude acompanhá-lo, ter o privilégio de estar próximo a ele, como estudante, como médico, como cidadão e como parlamentar, pude testemunhar o seu trabalho sempre incansável em defesa de São Paulo e do Brasil, sempre visando o bem do próximo e os interesses da sociedade. Somos privilegiados em tê-lo na Câmara Municipal de São Paulo.